Fala galera de YouTube, beleza? Aqui é o que eu estou trazendo mais um vídeo para vocês, galera, e hoje pessoal estou aqui com mais um vídeo de Agarum, sim, por que vídeo de Agarum? Um outro vídeo que eu lancei, acho que de Nebulz ou de Monster Rajas, acho que nesses dois vídeos eu falei que ia fazer um hack de um jogo, e o jogo é o Agarum, beleza? Então, vamos lá, também é de skins o hack. Agarum sumou, para frente eu não tenho, né, no último vídeo de hack de skin do Agarum do celular, que eu cravei, vocês viram? Mas, tá aqui, ó, Puma, Terra, aquela do Chicken, Pantera, Leão Virtuoso, Arda, Mamute, até o Kraken, não tem mais nenhum skin. É tudo anormal mesmo. É que eu tenho algumas, tá bugado de skins, não entendi o porquê, tá sem muito tempo, as skins. É aqui, ó. Tá mais as skins que vocês têm encontrado, vão colocar na minha parte, vão colocar tudo desatualizado, beleza? Ah, aqui ó, vou mostrar para vocês. E eu vou deixar o link desse hack, galera, aí na descrição, beleza? Para vocês fazerem o download do hack. Aí, beleza? Vamos jogar uma partidinha aqui. Ó, galera, não sei se dá para escutar alguma, alguma música aí, porque eu não estou escutando a minha voz, porque eu botei no alto, no máximo aqui, para ver se vocês conseguem escutar, beleza? Então, se eu quiser falar no alto, no alto, é que eu estou querendo botar a minha voz, mas eu não sei não ter ditado, beleza? Então, aí eu fiz, daí eu tive que fazer isso. Aí eu tenho que escutar a música do Mobzen, do Mobzen não, do AgiuTuro, botar no máximo, para ver ainda se vocês conseguem escutar, beleza? Porque no último vídeo de Nebulos que eu gravei, eu tinha gravado um vídeo Nebulos, eu tive que deletar o vídeo, porque eu tinha botado música, mas não tinha pego, beleza? E se, se essa tática de botar no máximo a música der certo, em todos os vídeos eu vou fazer só para vocês escutarem a música, beleza? Então, vou lá, coloquei coisas no Groking, Ah, que merda, velho, caraca, Que droga, Droga, beleza, foi. Nossa, tinha ficado grande Hum, de novo Caraca, mas está difícil Travou aqui Estão a trabalhar meio louco ali, na música, no jogo, no jogo, vou gerar um, tem que comer outros jogadores, humm. Meu Deus, parece que tem um problema geral ali, meu Deus, caraca. Mas eu acho que nessa versão aqui, que tá as skins, não pega direito as missões, entendeu? Então, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, se você for novo, vão bater na meta de 10 inscritos, beleza? Deixe seu like, compartilhe com seus amigos, um beijo, um abraço e até o próximo vídeo, galera. Fui!